Música 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 Bem-vindos, Nerdistas e Tudo, Fãs de Jogos. Aqui quem fala é o Ogo, o Analista de Esporte pra falar sobre Buffs com vocês. Porque é muito não claro no jogo quais Buffs estacam e quais Buffs não estacam. Vou dar um exemplo pra vocês. A minha skill Light Shock tem essa propriedade aqui, Light's Vestige que quando eu acerto o meu alvo ele inflige um debuff chamado Light's Vestige que aumenta todo o dano da minha party naquele inimigo em 10% por 6 segundos. O Bolinha tá aqui comigo, ele acabou de usar a canção e saiu fora, tá com a Barda. E o Bardo tem o mesmo debuff que tem outro nome. Mas se a gente aplica esses dois debuffs no mesmo alvo, o meu debuff, que dura mais, sobrescreve o debuff dele. Então, especificamente neste caso, no caso de colocar mais 10% no alvo entre Paladino e Bardo, estes dois debuffs não se acumulam, tá? Se você estiver jogando junto com o Bardo, ou fazendo party com 4 pessoas, com 8 pessoas, você pode virar pro seu Paladino e falar assim, não, Paladino, você pode debuffar aí que eu vou usar outro tripode. Pode colocar pro seu Paladino aqui pra carregar a sua barra de piedade mais rápido pra você usar a sua Blessed Aura, o seu Holy Aura mais rápido. Então é isso, é um debuff com nome diferente, com classes diferentes que não acumula. Tirando isso, a gente descobriu e mediu e testou algumas outras coisas. E a princípio, eu tinha em mente, né, e aqui nós temos várias categorias no Maxwell, categorias de debuff, que os debuffs eles não se acumulariam, entendeu? O 12% dos Berserkiers, através do Red Dust, não se acumulariam com o Howl de 12% do Shadowhunter. E isso não é verdade. Eles acumulam sim. Debuffs iguais, de classes diferentes, com nomes diferentes, eles acumulam sim. Um chama Amplified Damage, o outro chama Scream of Fury. Os dois dão 12% de aumento de dano recebido no alvo durante 6 segundos, e os dois se acumulam. Berserker e Shadowhunter, a gente acabou de testar. Testei também com o Toscano aqui, utilizando Sorceress, né, o nosso debuff aqui se chama Damage Amplification, ele tava com o Sharpshooter e o debuff dele se chama Amplified Damage, é de 6% de dano a mais durante 8 segundos, o meu debuff é de 6% de dano a mais durante 8 segundos, e os dois se acumulam, tá? Agora, a Sorceress tem 3 skills, opa, desculpa, 3 skills que dão esse 6%. O Blaze, o Whirlpool Lightning, que se chama Lightning Vortex, na verdade, e tem o Unleashed Air Energy, na verdade, né, que é aquele golpe triplo que ela dá, também debuffa em 6% por 8 segundos. Agora, se você colocar as 3 skills na barra, sendo Sorceress, você não consegue acumular consigo mesmo. Você não consegue dar 16 ou 24% de aumento de dano. Na verdade, é 6%, né, então 12, 18% de aumento de dano. 6 mais 6 mais 6. Isso não vai estacar, você vai dar sempre 6%, se você usar outro skill por cima, ela renova a duração desse 6%, não estaca. Da mesma forma, o Gun Lancer tem esse debuff de 3%, mais 9% na cabeça, 9% back-attack. O Deathblade tem 3%, 9% na cabeça e 9% de back-attack. As durações são diferentes, as classes são diferentes. Se o Gun Lancer utilizar esse debuff e o Deathblade utilizar esse debuff, eles estacam, tá? Eles se acumulam. Então é só isso que você tem que ter em mente. Se você tá com a mesma classe, você pode combinar com os seus parceiros Sorceress. Tipo assim, ó, debufa aí, que eu vou colocar um pouquinho mais de dano. Você pode fazer isso se você quiser, porque os seus debuffs não vão acumular. Agora, em classes diferentes, é legal que todo mundo use os debuffs pra que esse acúmulo aconteça, mesmo dentro da mesma classe de dano, né? Critical Hate, por exemplo, 10%, é o mesmo debuff, ó. 10% de crítico por 6 ou 8 segundos. Gunslinger, 10% de crítico por 6 ou 8 segundos. Classes diferentes, o debuff acumula. Mesmo sendo o mesmo debuff com a mesma duração. A única exceção que a gente conseguiu detectar foi o 10% de dano no alvo, tá bom? O aumento de 15% de dano acumula. A regeneração de mana acumula. As reduções no dano recebido acumulam. Agora, se a barda for lá e colocar no alvo 10% de dano, e o paladino for lá e colocar 10% de dano no alvo, o paladino vai sobrepor o debuff da barda, que dura menos. É isso que a gente descobriu. Então, é muito interessante ter essa informação clara pra vocês, pra que não haja confusão, né? Eu mesmo tava me confundindo um pouco, eu pensei que não estacavam debuffs da mesma categoria. 6% com 6%, com 6%, com 6%, com 6%. Mas se você tiver na party, Scrappers for Fish, Sorcerers e Sharpshooter, e todos eles debuffarem 6%, a gente vai ter um total de 24% de aumento de dano no boss. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem no campo de comentário qualquer dúvida. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro às 9 da manhã. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.